Nossa, esse cabelo não tá dando Rapaziada, chegando hoje, né, nos bastidores da TV Ovi Verde E acabei de chegar aqui na casa do Cauê e encontrei um futebol aqui, tá vendo? Tão jogando aqui, vamos acompanhar quando tá esse placar aí Vai ser ao vivo, ó Ao vivo? Pô, rapaziada, quase Quase o quadro, rapaziada Ó, depois fala que não é meu freguinho Qual que é o jogo? É o primeiro jogo, o primeiro jogo É o final da Champions Ah, final da... Você é o... E é o seed Então o Cauê tá tomando uma sova É, efetivamente o pinguetinho mais fraco, né, velho 3 a 0, hein, Cauê Ó, ó, ó Mas dá uma óbvia, ó, o que o contínuo faz, tá vendo? Gravada a gente consegue ver, mano Mais um Não, não, não Ele já ramelou demais, já Difícil, hein, Cauê Tá complicado Hoje não tá... Tá bom, não Hoje não é o dia, né? Mas, ô, é... Eu sei o que tá acontecendo O que que tá acontecendo? Ele ainda não baixou inteiro, mano Quando baixar inteiro que eu vou ganhar Ah, ele tá baixando? Tá baixando, cara Tá... É onde ou longe aqui Olha lá, mas olha lá Olha lá, meu tio Vamos lá, velho Ah, mas chegou bem, né? Mas aí é foda O goleiro dele pega A bola vai passar do lado Vota, pega uma brezinha Aí Aí é foda, hein, mano Vamos lá, vamos lá Pegar Pode ir lá Volte ver, Cauê É, tomar só umas duas Dois Vamos ver aqui Vamos pegar uma brezinha aqui Quer, Cauê? Pegar aqui uma brezinha Uma brezinha pra ir os meninos, né? Me fazem de escravo, né, rapaziada? Me fazem de escravo, mas paciência, né? Gol! Gol, viu, mano? Pegou o bosta Ah, tava na hora, né? Tô da hora macetando essa porra aí Obrigado, hein, mano? Gatorade Gatorade Tô marreçando, marreçando Uma hora tem que sair Ah, que isso, Cauê? Ah, bate pra fora aí, mano Não foi pênalti Ah, mano, eu não sei bater pênalti nessa porra aqui, velho Olha lá Obrigado O gol é muito grande Como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Eu não bati pra fora por querer Só pra ser sincero Pega lá o negócio lá pra gente ir Tá pra demônio, tá cansado, mano Tá demônio de vomir Ah, nossa, velho Fala, mano, você tá me cheirando, velho? Tchau Mano, e se a gente pendurado, tipo, daqui, mano Aqui, ó Daqui, daqui É, tipo, mas aí vai ficando na frente da gente Dá pra amarra daqui, ó Daqui até aqui Daqui até aqui É da hora É, mano, que negócio da porra Vai pegar lá na TV, Cauê Já jogou muito hoje Já Quê? É só lá, né, rapaziada Putz, esqueci, mano Ah, cara, vou lembrar de pegar o lixo da minha casa Babalu, banana Ah, esse cachorro paga, hein, mano Hã? Cachorro paga Quanto cocô, hein, Rog? Quanto cocôzão, hein, Rog? Vem pegar, Rog Quanto cocôzão, hein, seu Rog? Vem pegar Vem pegar Quê? Tá movido, hein, tudo Bota lá, tu me corta, porra Eu sou exige do caralho Tá assistendo aí, Rog Tá assistendo aí, Rog Esse coisinho, Rog Ele não muda Ô, caralho O Rog tá esperando Tá esperando agora Ih, gente Entrou ali, hein, cachorro Será que é do Rock mesmo, ou do Caô? Chorlou Você pegou o saco da bola, mano Você pegou o saco da bola Tá filmando? Tô filmando Se fizer a sexta agora 1x0 Palmeiras, Luiz Adriano Vamo ver Ah, e você fudeu com tudo, hein Vai rolar Vê na segunda vez, vai Nossa senhora Não, a terceira É... Hatchwick do Rony Batata Caralho Nossa Deixa quieto, né Deixa quieto Que jeito de jogar é esse? Que nunca teve, mano Pega a bola, mano E para de reclamar E já apitou Pega a bola e cobra essa porra, mano Perder de um, de dois, de três, de quatro Foda-se Vai pra cima, foda-se Ah, foda-se, tio Não, mano, vai pra cima Vai pra cima O time filha da puta do cara Porra, mano Tá bom E aí Você tem boat E aí É muito bom Ah Ó Ó Ó É É É Tchau.